Durante a noite desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou com a equipe da RPA mais uma ação contra o tráfego, desta vez no bairro sudoeste, zona sul de Pato Branco. A Polícia Militar prendeu um maior de idade e a prendeu outros dois menores de 17 anos por posse de drogas. Ao realizar a abordagem nesses indivíduos, a equipe da Polícia Militar acabou localizando algumas quantidades de substância entorpecente análoga à maconha. Os indivíduos foram identificados, sendo que um deles tinha a idade de 15 anos, o qual não estava aportando nenhum tipo de ilícito. Dois deles tinham 17 anos, foram encontradas substâncias ilícitas e também tinha um maior de 19 anos que estava aportando substância também análoga à maconha. Então, diante da situação, a equipe apreendeu os menores e deu voz de prisão ao maior, que foi conduzido aqui até o 3º Batalhão para a lavratura da documentação pertinente. E, na sequência, serão encaminhados para a Central de Flagrantes. Com os indivíduos, foram localizados aproximadamente R$ 769,00 e um total de 140 gramas de maconha. Essas drogas estavam divididas entre cigarro, murruga, que é a droga ainda in natura, e também possuía certa quantidade de droga prensada. Então, mais um trabalho da Polícia Militar, tirando drogas de circulação e prendendo esses indivíduos. Um deles, de 17 anos, já possuía passagem por tráfico de drogas e acabou sendo reincidente. Os demais ainda não possuíam passagem por nenhum tipo de crime.